Muito bem, a gente vai agora para o site do Bom Dia, porque foi preso um suspeito de roubo que envolveu uma viatura em um acidente aqui em Erechim. O fato aconteceu ontem, pela tarde, o homem que tentou fugir da polícia acabou envolvendo uma viatura que perseguia um acidente de trânsito. Ele foi capturado em uma residência onde se escondeu após ter abandonado uma caminhonete de EcoSport e conduzido e ser embrenhado em uma mata. De acordo com a Brigada Militar, o suspeito, que tem 23 anos de idade, teria participado de três roubos a pedestres nas proximidades do bairro Coller ontem pela manhã. Os policiais foram informados dos fatos e iniciaram as buscas por ele. Uma viatura localizou a caminhonete e houve uma perseguição, mas o suspeito conseguiu fugir. Pouco depois, o veículo foi visto no bairro Santa Catarina e houve uma nova perseguição. Em um aclivre, uma rua, na rua Carlos Heinemann, o bairro Triângulo, o suspeito parou a EcoSport em ponto morto e correu para o interior de uma área de mata. O veículo desceu de ré pela via e atingiu um corola da Brigada Militar que seguia na perseguição. Os policiais continuaram procurando pelo suspeito até que ele foi encontrado, por volta das três e meia da tarde, na casa de um familiar no bairro onde ocorreram os crimes. A polícia apurou o EcoSport usar na fuga e está em nome de outro familiar dele e vai apurar se o proprietário tinha conhecimento de este carro estar sendo usado em práticas criminosas e apura a possibilidade de ele ter sido resgatado da mata onde se embriu após a fuga. Ainda segundo a BM, o rapaz possui várias passagens por roubo, furto e receptação e teria saído de uma clínica para dependentes químicos há cerca de uma semana. O preso foi levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para o registro do fato e até o momento dessa postagem, a reportagem do delegado aguardava a chegada das vítimas para fazer o reconhecimento. O segundo suspeito de participar dos roubos segue sendo procurados. É o destaque no site do Bom Dia, a reportagem do Alan Dias.